Eu quero nesse momento deixar para você uma palavra, uma palavra do dia, uma palavra que vai alimentar a sua vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então eu quero compartilhar com você um versículo da Bíblia Sagrada que vai trazer fé e esperança para você. O livro de João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo que todo crente deve memorizar, todo crente deve manter no seu coração. Eu acredito que você deva conhecer, deva ter memorizado esse versículo que é muito falado, muito repetido, mas às vezes a gente repete coisas sem pensar. E é por isso que vale a pena parar e analisar o que diz o versículo. Vamos lá hoje fazer essa reflexão com essa palavra. Olha, Deus ama a todos, nos deu o seu Filho Jesus. O que isso significa? Que Deus não quer que ninguém fique fora do seu reino, que ninguém fique fora da sua presença. Muito pelo contrário, Deus quer que vivamos para sempre com Ele. E esse texto, Ele mostra o imenso amor de Deus por toda a humanidade. E Ele deu a você, a mim, uma missão. Que missão é essa? Ele nos escolheu para levar a sua mensagem de amor a todos que conhecemos. É verdade. É verdade. Mateus 28, 19 e 20 diz, Você precisa de motivos melhores para sair e contar para todo mundo sobre o amor de Deus? O sacrifício de Jesus é o motivo da salvação, da esperança, do amor. E nós precisamos compartilhar essa história. História verídica, história que aconteceu. Deus me deu uma missão, Deus te deu uma missão e a gente precisa começar a cumprir hoje. A levar o amor a todos ao nosso redor. Você pode começar levando esse amor com coisas simples. Sabia disso? Por exemplo, compartilhando esse vídeo. Enviando essa mensagem para alguém. Essa mensagem de encorajamento para alguém que está triste. Uma mensagem de cura para quem está enfermo. Uma mensagem de ânimo para quem está desanimado. E talvez essa mensagem possa ajudar uma pessoa que está sobrecarregada. Faça isso em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe essa mensagem. Impacte outras pessoas com a mensagem poderosa do Evangelho. Sabe que mensagem é essa? A mensagem de o quanto Deus te ama. Uma mensagem de amor que pode tocar o coração e mudar a vida das pessoas. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 5, 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso chama-se graça. Talvez daí venha a palavra de graça. Quando você faz algo por alguém sem esperar em troca. Quando você faz algo por alguém sem esperar o retorno. Mesmo com as nossas falhas, Deus nos ama. E Ele está pronto para te perdoar e restaurar a sua vida. Basta você aceitar. Basta você crer. Que essa palavra, ela possa continuar falando ao seu coração. Se você precisa de uma oração. Se você precisa de ajuda. Ou de uma orientação. Eu quero que você coloque aqui nos comentários agora. O seu pedido de oração. O seu nome. O nome de alguém da sua família. Que precisa dessa restauração. Que precisa entender. Que a mensagem de Deus para mim, para você. É que Ele veio para nos trazer vida. E vida em abundância. Que Deus abençoe a sua vida. Abençoe a sua casa. Eu sou o pastor Fábio Filho. E todos os dias eu estarei aqui. Orando. Intercedendo a Deus. Pela sua vida. Eu aguardo a sua mensagem. Eu aguardo o seu pedido de oração. E creia. Deus tem muito mais para fazer na sua vida.